A Sincron Fisioterapia e Clínica Médica é o que você precisa. Psicoterapia, Reabilitação, Consulta Médica e Acupuntura. Venha para a Sincron. Agente seu horário pelo fone 3672 2278. A sessão da Câmara de Vereadores desta segunda-feira, 28 de novembro, tem apenas dois assuntos na pauta. A resposta da unidade da Corsante TAPES para o pedido de informação realizado pela Câmara. O ofício fala sobre o reservatório de água do Balneário Rebelo, que foi inaugurado em 2001. Problemas no reservatório teriam motivado a Câmara de Vereadores a questionar a companhia, que disse estar tomando providências para manutenções. Outro assunto da pauta é a mensagem do Prefeito Municipal para ajuste do projeto número 032 de 2016, que estima receita e fixa despesa para o exercício financeiro de 2017. A mensagem traz adequações ao projeto, orientadas pelo Instituto Gama de Assessoria a Órgãos Públicos, buscando correções que beneficiem o cumprimento do Plano Plurianual e da Lei de Diretrizes Orçamentárias. A sessão começa às 18h no Plenário Armando Gross. A Câmara de Vereadores a conhecida e da Lei de Diretrizes Orçamentárias. A Câmara de Vereadores a conhecimos as 15h. Obrigado.